Tivemos uma outra oportunidade que trocamos uma bela de uma ideia. Tá, vamos estar aqui agora que ele deu o ensejo. Gravamos remotamente, nunca foi ao ar. Estava aqui cobrando que ele me deve três horas da disposição dele pra eu fazer o que eu precisar, o que eu quiser dele, porque eu fiz isso pra ele. Então, quer começar? Não, vamos... Quer escolher a data? Já? Vamos, vamos escolher. Vamos compensar isso. Vou pegar o dia que eu tenho evento, vou precisar de um lugar som. Por que não, né? Porra, nóis, mano. Eu faço direto isso aí.